Hoje vai perceber como pode ser importante escrever para o endereço eletrónico do programa postal do dia arroba rtp.pt porque Luís Osório, o teu postal do dia hoje é de alguém que entrou em contacto contigo, não é? É, entrou em contacto e contou de um problema que é um problema extraordinariamente grave que não é muito percebido pela comunidade e eu achei que era muito importante contar a história. O postal do dia é também sobre histórias anónimas, de pessoas anónimas, porque são tão importantes como as pessoas que nós conhecemos, não é? Ou mais. Ou mais. Cargas emblemáticas. Sim, eu julgo que a Carla Augusto, e obrigado pela confiança e espero que ela goste deste nosso postal. Vamos ouvir então. Há dias em que a dor é insuportável. Parece que cada músculo, que cada bocadinho de nós, tenta provar que está vivo, que tem inteligência própria e um objectivo claro. O desistir-nos perante as agulhas imaginárias que nos testam todos os dias os limites. A Carla Augusto tem uma vida. Escreve, lê, trabalha e tem fibromialgia. Está cansada das dores, desesperada em muitas noites por não conseguir dormir, desesperada em muitas manhãs por não se conseguir levantar. Cansada de estar cansada e cansada de ser olhada como se tivesse um problema que se resolveria facilmente se ela quisesse. Um problema que é certamente empolado. Talvez o problema até seja dela. Talvez seja a Carla e tantas outras como ela que arranjam desculpas, que não querem trabalhar, que são preguiçosas ou outras coisas piores. Há milhares de portugueses, sobretudo portuguesas, diagnosticadas com esta doença. E quero aproveitar o que me contou a Carla Augusto para falar sobre as doenças que nos fazem tombar, as doenças autoimunes, a artrite reumatoide, o lúpus, a psoríase, a doença de Crohn. Tantos de nós, tantas de nós, a querer e a não poder, com as articulações numa ferida sem ferida, com os dedos a enrodilharem-se, com as dores a crescer tanto como a necessidade de drogas, que controlam umas coisas e rebentam com outras, o corpo a ficar inchado, a autoestima a cair. Quero falar-te da dor, da terrível dor que não convence os outros, que faz com que os sonhos profissionais se desvaneçam, que convoca a tristeza e a depressão. A fibra ou mealgia de Carla Augusto, que não se vê, mas está lá, que provoca vergonha porque o corpo não obedece, que provoca solidão porque se sabe que não tem cura, que é para sempre, que como ela escreveu num poema que me enviou, é o querer vencer sabendo que vamos perder. O que dizer mais? Que a dor pode ser domesticada, talvez até mais do que a dor da incompreensão dos outros, também a incompreensão dos que estão connosco, da família, dos filhos, de quem adormece ao nosso lado, mas isto tem de fazer algum sentido. Não sabemos bem qual, mas isto tem de fazer algum sentido, porque de outro modo é demasiado injusto. As doenças autoimunas são absurdas porque é o nosso corpo atacar o próprio corpo. Sim. O corpo ataca o antigênio como se fosse um vírus que está desregulado, não é? 80% dos casos dessas doenças são... É a máquina de condefeito, não é? 80% dos casos são mulheres. Há um estudo do norte-americano, na Universidade da Califórnia, que diz que a culpa pode ser de uma molécula denominada por schist, que só as mulheres têm essa molécula e daí essa explicação das mulheres serem mais atingidas. Dizias aí que é de facto uma situação extraordinária porque quem tem uma doença autoimune, em Portugal, cerca de 5% da população tem 500 mil pessoas, é muita coisa. É muita coisa. Obrigado a ter uma resiliência física, emocional e social, porque também tem impacto social. Claro. Não, e aquilo que é verdade que talvez o que mais impressiona é o olhar dos outros. O olhar dos outros é sempre um olhar desconfiado, não é? Porque nós estamos cada vez mais numa sociedade que é muito individualista, muito totalitária na forma como analisamos os outros, e na depressão é a mesma coisa, nós olhamos e desvalorizamos a dor dos outros. E de facto as doenças autoimunes... E a fibromialgia, estamos a falar de dores, que são dores, aquela gradação de 1 a 10 da dor, chegam ao 9, 8, 9, são dores horríveis. E depois a pessoa vai ao médico à espera de uma cura... Não há. E o que encontra é um silêncio, não é? Ou então algo paliativo, uma coisa paliativa. Aquilo que o médico pode é... Há drogas, não é? Que atenuam, mas é a domesticação da dor. Nós vamos habituando à dor e a domesticá-la, porque tudo se domestica até a dor, até ao sofrimento. E às vezes até, uma vez encontrei uma senhora nas urgências do Hospital Santa Maria e perguntei que ela estava em sofrimento, e não tinha ido ao rastreio, mas estava ali sentada. Não, eu só quero estar aqui um bocadinho com a minha dor. Isto é, eu percebi que aquela senhora e tantos de nós, se lhes retirarmos a dor, não têm nada. E, portanto, a dor também pode ser um vínculo com a vida. Eu acho que isso um dia dá um postal. Sim. Mas o senhor francês Jean Vercourt dizia que o sofrimento é tudo o que há de mais absurdo na Terra. E não deixa de ter razão. Conviver com a dor é um mal mesmo, que não devíamos ter que passar por ele. Luís, um abraço. Tchau, Carlos. Um abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto